Oi, gente! Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, graças a Deus! Ai, gente, nossa, eu fico muito feliz quando é sexta-feira. Fico muito feliz. E é isso, vamos... Hoje as meninas já estão na escola, foi tudo bem com elas. Tava bem frio de manhã, vou colocar uma fotinha aqui como elas estavam, daquele jeito, toda encapotada, né? Mas agora o sol abriu, então talvez esquente um pouquinho, né? Com o sol dá uma esquentadinha. E, bom, sexta-feira, né? Então, vou mostrar minha sexta-feira pra vocês hoje. Eu vou fazer meu almoço, quero fazer um risotinho de cogumelos, então hoje eu vou conseguir dividir receita com vocês. Preciso organizar as roupas, meu marido lavou as roupas, levou lá à lavanderia. E agora eu preciso dobrar tudo e organizar dentro dos armários. E, gente, quem me acompanhou no Instagram, viu que eu comprei uma casinha de gingerbread, sabe, pro Natal? Pra montar a casinha, decorar. E eu esqueci. Eu não fiz. Não sei por quê. Então, como é sexta-feira, eu gosto de fazer alguma coisa diferente com as meninas, porque é gostoso, comemora com a sexta-feira, vai começar sábado e domingo. Então, eu acho que eu vou fazer a casinha com elas hoje. Vamos ver se vai dar tempo, mas eu acho que dá. Porque é simplesinho, né? Então, será esse o nosso dia hoje. Bom, gente, eu vou preparar meu almoço agora, vou iniciar a receita e aí eu vou mostrar pra vocês. É um risoto de cogumelo super basiquinho. Então, ele é super rápido de fazer. Eu vou fazer com o caldo que eu tenho aqui de carne. Mas você pode fazer com caldo de legume, caldo de frango, qualquer um fica gostoso. E eu vou usar aqueles de tabiatinho mesmo, porque eu não tenho nenhum pronto congelado. Mas, às vezes, quando eu faço algum frango, alguma carne ou sopa de legumes, geralmente eu guardo um pouquinho de caldo num potinho e congelo. Mas, como eu não fiz recentemente, eu não tenho nenhum guardado e vai esse mesmo que vai ficar ótimo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou deixar uma panela esquentando com caldo. Então, eu vou pôr a panela aqui, os caldinhos normais mesmo. E já vou... Esse eu vou cortar na metade, porque ele é bem grande. Ok? E vou pôr ali no fogão pra cozinhar. Que aí ele vai dissolvendo. Agora eu vou picar alguns alhos. Eu já tenho aqui os cogumelos laminados. Esses aqui são os cogumelos brancos. Você pode usar shimeji, shiitake, porto belo, paris. Qualquer tipo de cogumelo que você mais gostar. Porque esse aqui é mais fácil de encontrar aqui no mercado. Eu também já deixei separado aqui no queijinho ralado. Que eu vou ralar depois. Quando a gente finalizar o prato, que eu gosto muito. Gente, eu gosto muito de alho, tá? Então, vou usar umas três cabeças de alho. Pra fazer o risoto. Pronto. Alho picado. Agora, em uma enfrigideira grande, a gente coloca o alho. Coloca o macete. Que fica gostoso. É importante que esse caldo aqui esteja quente, tá, gente? Porque enquanto a gente vai mexendo o risoto, esse caldo aqui tem que tá quente. Senão ele vai atrapalhar a coxão do arroz. Eu tô usando esse arroz aqui, que é um arroz de risoto. Que é como se fosse um arroz a pólio. Ó. O tubinho, o cubinho, tá quase todo derretido já. Agora a gente começa a mexer aqui no ar. Ó, tadinho. Eu vou usar 250 gramas de cogumelo, tá? Eu vou fazer bastante risoto, que eu vou fazer pro resto da família já à noite. O meu cogumelo também já tá... Já tá ficando ruim, porque eu deixei muito tempo na geladeira. Então, eu preciso fazer ele hoje. Então, já vou aproveitar e fazer tudo. Aqui nessa parte, aqui eu não tenho hoje, mas se você quiser, você pode acrescentar cebola, você pode acrescentar alho poró. Fica uma delícia. Agora eu só vou aqui o arroz. e agora você começa a acrescentar o caldo. sempre aos poucos e vai mexendo. Risoto é paciência, gente. Vou abaixar um pouco o fogo. Não pode ter um fogo alto, tá? Até eu fritar o alho, você pode deixar alto. Agora você deixa um fogo mais médio. E aí, ele vai cozinhando com calma. Eu vou acrescentar um pouco de arroz, só um pouco de sal. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta frita. Vou acrescentar um pouquinho de salsinha. Se tivesse salsinha fresca, você podia acrescentar depois. Vamos aqui a salsinha seca. Vou acrescentar agora. Não pode parar de mexer. Aí, quando estiver quase pronto, você vai ver a diferença no grão. Tá vendo que o grão ainda tá meio... Ele ainda tá transparente, bem branquinho dentro. Mas você vai experimentando também. Quando estiver quase, quase, quase pronto, aí eu entro com cogumelo, porque esse aqui cozinha muito rápido. Geralmente cozinha com cogumelo, né? Cozinha bastante. Bem rapidinho. Mas sempre experimentando. Cozinha sempre se orientar. Tá quase lá, hein? Quase lá. Como tá quase lá, eu vou acrescentar o cogumelo. Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de gelada. E um pouquinho mais de salsinha. A salsinha fresca é muito melhor, gente. Não gosto muito de usar essa, mas eu sempre deixo. que vai aqui, né? Como eu já chuntei. Começando a pegar no fundo, a gente vai jogar um pouquinho mais de caldo. Vamos usar um tablet aqui de manteiga. Vamos usar um tablet aqui de manteiga. cozinho. Tá perfeito. Olha aqui como vocês verem o grão de arroz, como que muda de cor. Ó, tá vendo? Antes ele tava com um branquinho no meio. Agora não tem mais. Ele tá todo da mesma cor. E é assim que tem que ficar. Assim que você sabe que tá cozido. Se você ver aquele branquinho no meio, é porque não tá pronto. Vamos comer assim, gente. Pratinho fundo. Coloca aqui o risoto. Fala um queijinho assim na hora. Bom, e agora, gente, a melhor parte, né? Que é experimentar. Esse risoto. Mistura esse queijinho. Gente, faça. É rapidinho, é super fácil. Se você não gosta de cogumelo, você pode fazer com qualquer coisa, cara. Que fica muito bom. Nossa, cara. Isso aqui... Isso aqui... Eu amo risoto, gente. Vou fazer a receita aqui que eu fiz aqui em casa outro dia. Limão siciliano com franquinha milanesa. Nossa, como é bom. Agora eu vou almoçar. Depois eu preciso terminar de arrumar as roupas lá em cima. Tá? Eu já volto. Gente, notem a minha cara de acabada. Então, eu não consegui terminar de dobrar toda a minha roupa. E a gente não fez a casinha de gingerbread. As meninas chegaram da escola. E elas estavam mega agitadas hoje, que nem no primeiro dia. E aí elas queriam brincar, queriam jogar jogos. Porque elas ganharam uns jogos novos. E elas queriam jogar. E a gente ficou jogando. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que tem um que é muito legal. Principalmente pra quem tá alfabetizando. Vou compartilhar com vocês. E gingerbread ficou pra amanhã. Gente, eu preciso fazer esse gingerbread. Senão esse biscoito vai estragar. E a gente jantou. As meninas jantaram risoto. Tava uma delícia. Eu esquentei com um pouquinho de caldo que sobrou. Então, eu só joguei mais um pouquinho e esquentei. E aí... Eram sete e meia por aí. E a Luísa já tava, assim, muito cansada. Já tava chorando pra todo canto. E aí eu fui levar a Luísa pra dormir, né? Porque a Luísa estava muito cansada. E eu dormi, gente. E acabei de acordar. Por isso que eu estou com essa cara. Então, eu estou aqui editando o vídeo pra vocês. Finalizando o vídeo também. Porque eu dormi. Aí eu fui dormir sete e meia. Acordei agora às dez horas. Achando que ia ver filme. Achando que ia ver isso, aquilo. E tô morrendo de sono. Então, eu vou gravar aqui pra vocês. Vou aproveitar pra dormir também e descansar. E amanhã tem que ter esse gingerbread. Se vocês estão gostando do conteúdo aqui. Não deixem de seguir, de compartilhar com alguém. E aproveitem pra fazer a receita do risoto que tá maravilhoso. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.